Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma seleção com alguns produtos muito bons que eu gosto de usar, eles vivem na minha rotina, custam menos que 20 reais e são assim investimentos, porque você usa do início até o fim. Todos sem exceção já foram comprados e recomprados, o que na minha opinião garante que são bem legais, porque quando a gente compra e não gosta muito, a gente abomina, larga pra lá e nem usa de novo. Então se você gosta desse tipo de vídeo com produtos baratinhos mas eficientes, já comece me dando aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal e caso seja novo ou novo por aqui, já se inscreve pra receber todas as atualizações e sem mais alongas, bora pra nossa seleção. Vou começar com um produto que eu experimentei a primeira vez logo após o Dona C, que foi esse creme firmador da Nivea. A Nivea, como sabemos, tem uma linha de produtos maravilhoso, imensa, diga-se de passagem, e é muito difícil a gente não gostar de algum. A proposta dele que já na embalagem diz, é um creme firmador. Em 10 dias de uso você consegue perceber mais firmeza e elasticidade. É rico em Q10 e vitamina C, indicado pra pele seca, a extra seca. Logo que o Dona nasceu a minha pele tava bem assim, ressecada mesmo. Durante a gravidez, na verdade, tanto na do Dona quanto a atual, a minha pele ressecou bastante e tem ressecado bastante. Então, após a gravidez, também seguiu nessa pegada. Aí eu apostei nesse aqui pra ver se realmente funcionava. Até porque depois de ganhar o Neném, a gente quer o quê? Ganhar firmeza de volta, porque as coisas voltem pro lugar e fiquem firmes, durinho novamente. E o que eu percebi nele foi uma hidratação muito boa, que se prolonga por algumas horas. Já a questão firmeza e elasticidade, eu percebo que funciona melhor quando é unida a uma massagem. Se você simplesmente aplicar na sua pele, vai ser mais demorado esse prazo aqui de 10 dias, não vai colar muito, não. De qualquer forma, é um creme super hidratante, muito bom, principalmente pra essa época mais fria. Fica a dica. Meu segundo selecionado é esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. Esse é um baratinho sensacional. Quando você faz a make e dá aquela esprezada na face, você fica aquela pele linda, intacta, selada. Dura muito mais a maquiagem, até dificulta um pouquinho mais pra tirar, porque ele realmente firma, segura bem a oleosidade, não deixa ficar craquelando. É muito bom. Então você, se ainda não experimentou e tiver a oportunidade, experimenta. Terceiro indicado é o mais baratex de todos. Ele custa menos de 5 reais, que é o tabu. O desodorante antitranspirante. Esse baratinho que você encontra em qualquer farmácia. Esse bichinho aqui, ele segura o odor de um jeito, que se você pegar um quintal inteiro pra capinar de uma vez só, você vai ficar cheirosa ou cheiroso o dia inteiro. É sério. Também não mancha a roupa, nem as axilas. Eu percebi que elas ficam clarinhas e as roupas não grudam nada. Não fica aquela coisa craquelada, garrada assim, na tua roupa impregnada, que estraga. Então não estraga a roupa. Mantenha o cheiro suave, agradável durante o dia. É muito bom. Tendo oportunidade, testa também. O próximo super, ultra, mega e indispensável é o hidratante labial. Esse da Nivea é o que eu mais tenho usado. Inclusive, tô usando agora. Virou tipo o meu batom oficial. Eu tenho vários da Nivea, mas esse aqui é o de Amora. Esse é o de Amora. O Amora Shine. É o que eu mais tenho usado justamente por causa dessa cor mais forte, mais bonita, mais viva. Sei lá, acho que combina comigo. Eu gosto. Tem um cheirinho também bem agradável. Tanto de Amora quanto de cereja. São espetaculares. E vive na promoção, tá? Então, se liga. Outro que eu tenho usado bastante, inclusive nos meus vídeos, e agora que fez assim essa pele, essa base maravilhosa que vocês estão vendo, deixou com essa cara de menina, é o protetor solar com cor da Garny. Não estou usando base há um tempinho significativo. Há alguns meses, na verdade, eu tenho comprado e recomprado esse protetor solar. Inclusive, comprei na promoção há uns dois ou três dias. Chegou ontem, se não me engano. A Amazon tá assim, né? Você compra hoje, amanhã já chega. Parece o Depos 3 é que tu lá de casa. Espantoso. E ele é muito bom, por quê? Porque realmente faz uma camada boa na pele, parece que só tá de base, mesmo sendo um protetor solar. Ele deixa a pele bem sequinha, ao mesmo tempo, hibratada. Tem vitamina C na composição, ou seja, ele vai tratando a pele, enquanto deixa ela já linda. De cara. Passou, ficou linda. E ele tem um fator de proteção alto, um fator de proteção 50. Então, é um queridíssimo. O próximo produto é pra cabeleira. E esse já tem anos que eu uso. Anos a fio. Desde a primeira vez, eu amei. Sou apaixonada mesmo por ele. Ainda não testei a linha toda. Já testei a máscara. Mas esse finalizador aqui, o que é isso, minha filha? Isso aqui é uma coisa de luxo, maravilhosa. É um dos produtos que eu mais amo da Eiko. E ele traz só 12 propostas, que são alinhamento dos fios, efeito liso duradouro, ultra selagem, zero freeze, hidratação, maciez, facilita a escovação, previne pontas duplas, desembarraço imediato, proteção térmica e bloqueia a umidade. E além disso, tem um cheirinho que é uma coisinha muito gostosa. Uma coisinha rica, deliciosa. Ele é livre de parabeno, petrolato e sal. O que eu percebo com esse spray, é que ele imediatamente, ao entrar em contato com os cabelos, ele já baixa o freeze, ele doma os cabelos na hora, deixa ele muito mais brilhoso, macio, malemolente. Vários desses benefícios propostos, o efeito é imediato. Tipo, borrifou, já era, tá ali. Uma coisa interessante, eu sempre falo nos meus vídeos, a maioria dos vídeos de cabelo principalmente, eu sempre falo que eu deixo meu cabelo secar naturalmente. Isso não significa que eu não use um protetor térmico, e esse é um dos meus favoritos. Porque mesmo eu secando naturalmente, basta eu entrar em contato com o sol, eu vou no quintal estender uma roupa, digamos, de passagem, ou eu vou na padaria, aquele solzinho pouco que eu pego, já é suficiente pra ativar todos os efeitos dele. E esse finalizador é um spray muito fluido, parece uma aguinha mesmo que você borrifa, e na hora seca. O cabelo absorve na hora, os resultados são imediatos, incríveis, real. Ele realmente, real, realmente, é maravilhoso. E pra finalizar, esse óleo de rosa mosqueta, que é muito maravilhoso, eu compro ele na Shopee, é sério, é um óleo 100% puro, prensado a frio, sem corantes artificiais, sem fragrâncias sintéticas, vegano, vem 30ml, e por ele eu pago menos que 20 reais também, eu vou deixar o preço atualizado aqui, além dele, tem de várias outras marcas, eu acho que vou procurar o link também, e vou deixar aqui, caso vocês queiram conferir, porque o óleo de rosa mosqueta, sempre está nas nossas misturinhas, por ajudar a manter a uniformidade da pele, clarear manchinhas, hidratar, nutrir. E a minha seleção de hoje é essa, espero muitíssimo que tenham gostado, já conhece algum deles? Me conta aqui nos comentários, e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! E aí